AWP Asimov, na minha opinião, a skin mais popular de CSGO, você falou de CSGO, você falou de skins, já vem a AWP Asimov na mente. A skin é muito legal, todo mundo gosta, e eu digo pra você que com pouco mais de 300 reais você consegue uma, você consegue. Não consegue, né? Se você quer uma top, stack track, field tested, aí você vai precisar de uns 1.200, 1.200 reais. Olha o que explica, uma Asimov sendo vendida por 328 mil, cara. Eu sei o que explica, eu vou explicar pra vocês, é uma Asimov única, rara, você vai se impressionar, e é bizarro, mano. É mais um vídeo sobre o mundo das skins, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pachão 137, você vai gostar desse vídeo. Mano, não tô acreditando que isso aconteceu. Mano, vou começar esse vídeo falando de um bagulho que eu não falei aqui no canal ainda, só falei lá em livestream. Sacanagem, rapaziada do YouTube vai cabravar comigo, enfim, vamos lá. Vagabundo! Guys, tô realizando aí um sorteio de uma M9 Doppler e uma M9 Crimson Web para duas pessoas diferentes. Como que faz pra participar do sorteio? Bem, ó, cês sabem, eu sou um cara de poucos parceiros. Os meus dois principais patrocinadores, o SES, o Bonetti e a Blackstore, eu tenho desde 2018, cara. E eu sou assim. Eu prefiro ter poucos parceiros, mas parceiros bons. Eu tô com um novo parceiro agora, um site alternativo aí muito bom pra quem não gosta muito de abrir caixas, que é o Insane.gg. Como que funciona o Insane.gg? Ele é um site de crash, ou seja, tem um gráfico que vai crescendo. O problema é que esse gráfico pode crashar a qualquer momento. A ideia é você retirar a sua skin antes do gráfico crashar. Por exemplo, você colocou lá uma skin de 10 dólares e retirou a sua skin quando o gráfico estava multiplicando tudo por dois. Sua skin de 10 dólares volta com uma skin de 20 dólares. Agora, por exemplo, o gráfico vai chegar assim. Chegou. Se alguém colocou uma skin de 10 dólares e esperou até o 5, ganhou 50 dólares. Acertou, miserável. Chegou até 10. Putz, o gráfico tá alto aqui agora. Eu deveria ter aproveitado, enfim. A ideia é você retirar a sua skin do gráfico crashar pra não perder. Quem lembra do CS Google Magic? É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que melhorada. Eu tenho amigos que fizeram inventários e inventários no CS Google Magic. Então, assim, é um site muito bom. A galera gosta. Consegui parceriar com eles. Você utiliza o cupom CACHURRO1337. É só ir pelo link da descrição e ganhar 100% de bônus. Ou seja, se você entrar e depositar por, sei lá, cartão de crédito, skins, boleto, tanto faz. O que você depositar, multiplica por dois. Então, você já começa se aprofitando. Como que faz pra depositar? Como eu disse, vai no link da descrição, loga com a Steam, clica em recarga de saldo. Aí você seleciona o método, põe o cupom CACHURRO1337 e preenche o formulário que tá na descrição. Sorteio de duas M9s, uma Doppler e uma Crimson Web pra dois usuários diferentes do cupom CACHURRO1337. O site vale a pena, mano. Vamos lá. Tem algumas skins, mas eu vou comprar mais algumas aqui na loja. Eu tenho mil dólares e eu vou comprar skins de 100. Uns adesivos, umas faquinhas não tão legais. Vamos comprar, vamos comprar. Coloquei uma navade de 100 dólares. Vamos ver se a gente consegue chegar em um e-mail. Um e-mail é bom porque um e-mail é safe, ó. Beleza, um e-mail a gente pega... Safe. Cara, eu já transformei uma navadeazinha em uma luva. E eu acho que a calda do e-mail é muito boa, mano. Se você vai sempre um e-mail, obviamente que você não fará uma grande multiplicação. Mas a chance de perder é pequena. É aquilo, né? De grão em grão, uma varinha de papo. Essa rodada eu não apostei. Ainda bem que eu não apostei. Porque CACHURRO28. E eu não vou apostar de novo. Porque eu acho que vai baixar novamente. Colocarei dois adesivos da Cloud9. Vamos tentar esperar dois. Se chegar em dois, tamo bem, velho. Se chegar em dois, tamo bem. Aê, GG. Que o Confermed. Coloquei dois adesivos de 100 dólares cada. Transformei em duas USP que o Confermed é de 200 dólares cada. Mas eu poderia ter esperado muito mais. Olha esse gráfico safado, mano. Meu pai. Eu coloquei em 34, mano. Vou colocar uma K de 100. Que eu vou no coração. Dois e meio? Será que vai dois e meio? Três. Treizinho. Ah, treizinho eu me garanto. Caraca, eu poderia ter esperado muito mais. Dá pra chegar em cinco. Expliquei o item de 99 dólares pro item de 342. Safe. Mano, o site tá maluco. Tá em 20. Que isso? Vou colocar uma faquinha aqui e vou deixar. Eu posso perder ela. Não tem problema. Tipo, eu tô bem, tá ligado? É, eu poderia não ter apostado. Coloquei mais uma faquinha aqui, rapaziada. De 100 dólares. Mais uma navad. Não sei. Será que sobe muito de novo? Se subir muito, é legal, ó. E as que vão passando até ela, você quer pegar logo. Você quer pegar. Você quer pegar. Você quer pegar, mas... Tá ligado? Tem que ter calma, mano. Tem que ter calma. Tem que ter calma, ó. Vou tirar em... Ah, eu deveria ter tirado em três, mano. Aquela cal que vale pra todos os sites. Se garante. Lucro é lucro. Independente de quanto seja o lucro, o lucro é lucro. Com lucro não se brinca. Poderia ter tirado em dois, que tava muito bom já. Não tem problema, não. Um e-mail aqui, ó. Pra ficar sussurro. Um e-mail. Cachorra 139. Ainda bem que eu retirei. Incene.g é um site muito bom. O cupom CACHORROM367. É só ir pro link da descrição. Vai pro link da descrição que já é suave. Se você já utilizou o cupom CACHORROM37 antes, ou se você já utilizou o cupom de outra pessoa, não tem problema. O cupom de 100% de bônus é apenas pro primeiro depósito. Mas, pra todos os outros, você consegue 30% de bônus com o cupom DOG30. Então tem dois cupons aí. Formulário na descrição. Cola aí. Então, por favor, valeu, galera. Vamos falar dessas imóveis que é braba. Deixa eu só, antes de retirar aqui as skins, é só vir aqui no meu perfil. Vai carregar meu inventário. É simples, cara. É simples. E aí eu escolho aqui aquilo que eu quero retirar. No caso, vou retirar a baronetinha aqui só pra mostrar pra vocês. Uma skin sabronta para ser retirada. É só aceitar a baronetinha. Não foi o seguinte? Deixem muito like nesse vídeo que eu mando pra vocês também. E usem meu cupom CACHORROM37. Linda. CSGO.net. Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. Iremos falar hoje, talvez, aí da skin mais amada do CSGO. Ela é tão amada que a Valve já lançou essa skin pra 5 armas diferentes. Tô falando de skin Asimov. Quem não gosta de Asimov? Asimov é tão popular, é tão legal que a galera já lançou mousepad Asimov, camiseta Asimov. Mano, eu já vi chinelo Havaiana Asimov. É brincadeira, irmão. Realmente é uma ilustração muito bonita. Realmente a skin Asimov é fenomenal. Não é à toa. E depois que a M4A4 Asimov foi lançada, lá em 18 de setembro de 2013, tivemos logo na sequência, em 20 de fevereiro, o lançamento da AWP Asimov. Em julho de 2014, chegou a P90 Asimov. Em 28 de abril de 2016, a P250 Asimov. E por último, mas não menos importante, a tão adorada e clamada por muito tempo, dia 6 de dezembro de 2018, tivemos a AK-47 Asimov. Mesmo existindo 5 skins de Asimov, todo mundo gosta mais da AWP, a AWP é fenomenal. Ninguém nega uma AWP Asimov. A minha AWP predilete é a Dragon Lore, mas a minha segunda é a Asimov, uma skin fenomenal. Não é à toa que eu tenho uma coleção. Eu tenho uma Asimov em fio de Tested, com um iBuy Power holográfico de Katurvita 2014 no Scope, e uma outra Asimov com Titan, também holográfico, também de Katurvita 2014, também no Scope. Além da Black Scope, que é um pattern raro, é quando uma Asimov em Battlescares ultrapassa o float 0.99, e aí ela fica fenomenal, tem uma Start Track com Chrome. Mano, difícil trocar essas skins, hein? Só por muita grana, porque eu gosto muito, cara, muito. Mas vamos lá, a Asimov é legal? É, todo mundo gosta? Sim. Ela é cara? É cara. Não dá pra falar que uma AWP de mil reais não é cara, ela é cara sim. Mas ainda é acessível, muitas pessoas têm. Vamos lá, primeira coisa. Quando falamos da AWP Asimov, é importante dizer que, assim como a M4A4 Asimov, essas duas skins só existem nas versões Field Tested, Warwarn e Battlescares. Eu digo apenas essas duas skins, porque a P250 também existe a versão Minimal War, e a P90 e a K47 até Factory New 10. Essa limitação é apenas pra AWP e pra M4A4 mesmo. Sabendo disso, e sabendo também que essas duas skins fazem parte de uma caixa, já dá pra saber que elas também possuem versões de StatTrek. Então, no caso da AWP Asimov e até da M4A4, a melhor Asimov possível, depois da Black Scope, né? Que no caso é um pattern raro ali da AWP. Depois disso, sabemos que a melhor Asimov possível é uma StatTrek Field Tested. E na Steam você consegue uma por menos, pouco menos, pouco menos de 1.400 reais. Você consegue uma por 1.380 reais. Em outros sites, como a Blake, por muito menos, óbvio. Uma StatTrek Warwarn custa R$ 990,00 na Steam. Uma StatTrek BattleScare R$ 760,00 na Steam. Field Tested R$ 577,00 e uma StatTrek BattleScare por cerca de R$ 760,00 na Steam. As que não são StatTrek vão de R$ 380,00 a no máximo R$ 580,00. BattleScare a Field Tested, respectivamente. Mas o que leva uma Asimov, que o maior valor que eu gostei até agora foi de R$ 1.380,00, o que leva uma skin dessa ser vendida por R$ 320.000,00? Um pouquinho mais, R$ 328,00. Vamos lá. Primeiro, além de ser uma WP Asimov, StatTrek é 0.18. As skins Field Tested começam em 0.15 e vão até 0.38. Porém, a Asimov começa em 0.18. Ou seja, 0.18 é a melhor float possível para uma WP Asimov. É quando ela está incrivelmente limpa, parecendo uma Factory New. Então, um float dessa, que foi vendida por R$ 380,00. Hemingway chinês, que corresponde a R$ 328,00, ela possui o float 0.1870. Não é a melhor do mundo. Talvez seja a Asimov mais cara do mundo, mas não é a Asimov com a melhor float do mundo. A Asimov com a melhor float do mundo é uma 0.18000, ou seja, 0.18 mil. Mas ainda assim, essa que foi vendida por R$ 328,00, tem um float espetacular. Mas o principal, o principal, é que ela possui um dos três adesivos mais caros do CSGO. Quais são os três adesivos mais caros do CSGO? A By Power, Reason Gaming e o Titan, ambos holográficos de Katowita 2014. E essa skin possui não um, nem dois, nem três. Ela possui quatro Titans holográficos de Katowita 2014. Mano, eu já conheci essa skin. A última vez que eu a vi, ela estava no inventário de um colecionador que eu tinha adicionado já há bastante tempo. E, manos, ela é incrível, mano. Ela é incrível. A base da skin Asimov é a cor branca. E a cor branca destaca tudo aquilo que é bem colorido, tudo aquilo que tem uma cor muito forte. Principalmente cores escuras. E o Titan, ele se baseia aí num azul escuro. Num tom de azul que, pô, eu particularmente gosto muito. As últimas skins mais caras vendidas na história do CSGO. Quase todas possuem quatro Titans, ou pelo menos um Titan na skin. A mais cara vendida na história, né? Na verdade, foi vendida no começo desse ano por 800 mil reais. Mais de 800 mil no caso. É mais de 300 reais. Era uma WP Dragolar Souvenir, com os adesivos dourados raspados e Titans colados no lugar. E, mano, essas imóveis aqui foram vendidas por 380 mil. Hemingue chinês. Meu pai amado. Diogo da China, mano. Diogo da China. Foi vendida no Buff, que é um site super popular. Vocês estão vendo aí a print do anúncio. Como eu disse, isso daí dá 328 mil. Eu não sei nem o que eu faria com 328 mil. Acho que eu compraria um AP. O cara foi lá e gastou numa WP Asimov. Cara, isso é incrível. Isso é um mercado das skins. Quem ganha com isso? Todos nós que temos aplicações em Titan. Você não precisa ter um Titan. Você tendo uma skin com um Titan, você ganha com isso. Eu espero que se esteja iniciando aí um novo Cato Hype. Que os preços comecem a subir e muito. Espero de verdade, porque eu sou investidor, né, rapaziada? Eu tenho que torcer pelos meus investimentos. E essa WP aqui, mano, é com certeza fenomenal. Eu nunca vi uma WP Asimov ser negociada por um valor tão alto. Eu já vi, mano, uma M4x4 Asimov com um mix ali de adesivos holográficos de Cato Hype 2014. Acho que tinha a Bi-Power, tinha a Titan, tinha a Reason e mais um que eu não me lembro. Enfim, vi já uma M4x4 Asimov sendo negociada por 26 mil dólares. E agora estamos falando de uma WP Asimov que foi negociada a mais de 55 mil dólares. Então, mano, isso é a China, isso é o Mundo das Skins, isso é o CSGO. E se você curte vídeos informativos como esse, se você curte vídeos relacionados ao Mundo das Skins, deixa o like, se inscreve no canal. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. E é nóis, mano. Ainda hoje tem vídeos de 19. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Quase 1, 3, 3, 7. Fá. No. Tchau.